Podem sentar-se, reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos, nós hoje vamos meditar brevemente sobre a quarta dor de Nossa Senhora, onde ela se encontra com Jesus totalmente ensanguentado, fragilado, carregando nas costas a sua cruz, portanto nesta dor nós devemos contemplar o horror do nosso pecado. Vamos pedir a Nosso Senhor e a Nossa Senhora a dor de não mais pecar. Nossa Senhora em muitas ocasiões esperava ansiosa encontrar-se com seu filho Jesus. Jesus, depois de seus 30 anos de idade, ele saía para pregar, anunciar o reino de Deus, mas em muitas ocasiões ele voltava para casa. Assim como todos os filhos voltam depois de um dia cansativo para a sua casa. Mas neste momento Nossa Senhora se encontra com seu filho com a cruz sobre as costas, os soldados que lhe batem, uma multidão que lhe xingam, que portanto Nossa Senhora encontra-se completamente desolada. Vamos gravar no nosso coração qual não deve ter sido a dor de Nossa Senhora por ver o seu filho passando tamanha humilhação. Não existe ninguém para consolar a Jesus. Aqueles a quem ele estava mais próximo fugiram da sua presença. Mas a Mãe Santíssima vai em direção a seu filho. Se Nosso Senhor carrega as costas apesar da cruz, Nossa Senhora carrega no seu coração a dor da espada que Simeão lhe disse que transpassaria o seu coração. Se Nosso Senhor externamente sangra o coração de Nossa Senhora chora por ver o seu amado filho sofrendo pelos nossos pecados. Vamos pedir a Jesus que encha o nosso coração de uma santa compulsão que nós recordemos sempre da tamanha misericórdia que ele teve para conosco e olhemos também, gravemos no nosso coração o amor que Nossa Senhora ao ver o seu amado filho sofrendo carregando a pesada cruz entregava-se também para a nossa redenção. Tanto o filho quanto a mãe sofriam para nos salvar. De fato é Jesus que nos redime, mas Nossa Senhora com seu sofrimento também dá a nós grandes graças. nós pedimos ó Santíssima Virgem Maria que grave em nosso coração um tão profundo arrependimento de ter pecado e ser a causa das renovadas dores de vosso coração e do coração de vosso diletíssimo filho.